O perfil do profissional vem mudando ao longo dos anos, né? Então, você tinha o profissional roca-rolica há 10 anos atrás, era o da modinha, assim, todo mundo queria ser aquela pessoa que não tinha tempo pra nada e tal. E de uns anos pra cá, se percebeu que não são as horas que você trabalha, mas o que você entrega, os seus resultados. Então, se você não estiver bem, você não entrega. Teve dias, por exemplo, no meu trabalho que eu já passei 10 horas, 12 horas, eu digo assim, gente, às vezes fazendo um cálculo, eu não rendi o mesmo que eu rendi ontem, que eu trabalhei 8, como gente normal, né? Então, assim, e já teve dias que eu trabalhei muito bem 12 horas, ok? Mas eu acho que você estar bem, sabe, é o ponto fundamental pra você ser um profissional de sucesso. Não existe mais só técnica. Quem vai por essa vibe, dança no meio do caminho. Porque você tem que receber algo de alguém, entregar algo a alguém. E a gente não tá falando aqui de, ai, vestir a camisa da empresa. Nem gosto muito disso. Ai, amar o coleguinha. Não é isso. Mas você tem que estar bem pra atuar com as pessoas. E isso faz com que você entregue resultado, né? Então, essa preocupação com a vida pessoal, da mesma forma que você tem na profissional, termina sendo uma base pra sua vida profissional também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho